Estamos aqui com a Camelos Estamos perto de Lisboa Daqui a pouco nós vamos lá para a comunidade acolheita Uma noite ali de adoração, de louvor Temos certeza que o Senhor vai nos surpreender nessa noite Como foi também lá no Japão Chegamos do Japão, fomos para a França, Paris E viemos aqui para Portugal, Lisboa Estivemos em Portimão E hoje teremos uma noite de adoração Ali na comunidade acolheita Que fica em Sintra Temos vivido dias inesquecíveis aqui Onde a palavra de Amos capítulo 9 tem sido vivida E restaurarei o tabernáculo caído de Davi A palavra diz isso e muitos tem sido tocados, ministrados Tem sido realmente um tempo que o Senhor tem nos surpreendido Tudo Então vai curtindo aí um pouquinho as imagens Lisboa, Lisboa é uma cidade muito bonita Um pouco parecido com o Rio de Janeiro Minha cidade Vamos, 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 vamos ir Estamos próximos a Lisboa já Dá uma olhadinha na praia aí, galera Viraporte 25 de Abril, lá no Fundão Onde ontem estivemos ali na Igreja Graça e Paz Uma noite maravilhosa Muitos foram tocados, ministrados Muitos foram tocados, ministrados E lá no fundo é um dos cartões postais De boa E a ponte Que a gente vai ver com isso